Bem pessoal, mais um atleta do Black Trunk Fight, agora com o Martinos Freitas aqui do Vado de la Riva também. Martinos, me diz aí quem é o teu oponente e sua expectativa. Vou lutar contra o Gustavo Rocha, já era pra gente ter lutado aí o ano passado, houve algum problema com ele, não teve no evento. Aí dessa vez eu também tô treinando, ele me desafiou, disse que tá me querendo. Vou fazer meu papel, demonstrar aí o nosso trabalho aqui do Vado, da equipe de la Riva e tocar ficha, é lockout e vamos pra cima. Maravilha, sucesso pra você na luta e um recadinho pra galera do Cidadania. Obrigado aí pela força aí, vamos chamar a turma aí, torcida, porque aqui é a nossa casa, né, estreita é a nossa casa, vamos trazer a turma toda aí pra torcer e quebrar, quebrar tudo.